Música Estamos aqui com o ex-presidente de Martins Novos, Jair Luz Belo, que acabou de conceder uma entrevista no programa do Oceã Silva, aqui na Mil Norte FM, como sim. E vamos fazer aqui quatro perguntinhas para ele, bem rapidinho. Primeiramente, o que o senhor achou dessa entrevista hoje concedida na FM 93.1, como sim? É, amigo Luciano, amigo Borg, acontece. Sempre as entrevistas são boas para esclarecer, para que o povo do nosso município saiba o que está acontecendo, saiba que nós podemos aqui colaborar para aquele município, e sempre vamos fazer, sempre vamos colaborar. Hoje, podemos dizer que temos um espaço para defender aquela população, a população de Martins Novos. Já sabemos que você está com deputado estadual pré-candidato à reeleição para as eleições de 2018. Vai existir uma dobradinha, já estava tudo certinho, já com candidato a federal? O nosso deputado Sérgio Aguiar continua sendo nosso deputado, porque está presente, tanto teve presente quando era prefeito, e no momento que eu deixei a prefeitura, continua presente, do mesmo jeito do nosso lado. Então, para deputado federal, já estamos fazendo trabalho, está tendo algumas conversas, já é amigo de outras datas, certo? A gente está tendo uma conversa, e creio eu que até o meado aí do ano que vem, a gente já está dizendo que é o nosso deputado federal, apresentando o deputado federal no nosso município e o deputado estadual. Isso serão pessoas que queiram ajudar o município de Martins Novos e que estejam à disposição nossa em todo momento, não no momento quando eu esteja perfeito, e que esteja sempre do lado do Martins Novos, como agora. Agora nós não temos uma prefeitura para dar amparo ao povo de Martins Novos. Nós não temos uma prefeitura de Martins Novos, mas nós temos um amigo e companheiro Sérgio Aguiar e a prefeita Mônica que estão aqui separados com a gente. Já que nós estamos falando de política, como você faz essa avaliação em relação aos pré-candidatos à presidência da República? Temos aí o Bolsonaro, que é um dos mais votados, como também o ex-presidente Lula. O que você tem a dizer a respeito desse cenário em relação aos presidenciáveis? Após os presidenciáveis, a minha opinião é que sou nordestino, sou cearense, sou martinopolense. Então, declaradamente, abertamente, até pela vida que teve o presidente Lula, aqui o nosso apoio é incondicional ao presidente Lula. Porque nós sabemos o que o presidente Lula passou, perseguição pelas pessoas importantes, e mais perseguições, o presidente Lula seria a melhor opção para o país nesse momento. O senhor falou agora na entrevista, então não adianta eu estar lhe perguntando novamente sobre o que você tem a dizer em relação à administração atual do senhor prefeito de Martins Novos, Júnior Fontenelle. Mas vou lhe fazer uma pergunta aqui em relação aos novos gestores. da sua opinião, o que incomoda eles? Eu acho que o que mais incomoda eles, Luciano, é o carinho que o pessoal do Martins Novos nos recebe. E a comparação do que ele está fazendo e do que nós fizemos. que é impossível não ter essa comparação. Quando o cara vai no hospital, o senhor chega lá, que não tem o capital privado, ele lembra, mas o tipo do James tinha. Quando chega lá naquela praça, que nós tínhamos um canteiro de obra, chegamos a ter mais de 100, 150 homens trabalhando nas ruas, que hoje não tem mais, eles olham e dizem, o tipo do James tinha isso. Então, é isso que eu acho que mais incomoda a atual gestão. Mas que ele tenha paciência, que ele dê novo, que ele veja lá o que ele pode fazer pelo nosso município e deixe de querer arrecadar 150 reais na barraca, que também vai lembrar a gente. Se ele parar e sair, vai lembrar. Se ele deixa de atrasar o salário do desfuncionário, ainda no primeiro ano de mandato, que no mandato do James não tinha essa atrasa. Que ele deixe de cortar o salário do servidor, que no reino que ele está cortando, ele disse que era por três meses, pode chegar mais de três meses. Quando o James Bel pagava o piso do professor, eles também lembram que não estão recebendo o piso. Então, são vários números que vai fazer lembrar, vai fazer comparação entre a administração atual e a administração do James Bel. E isso vai pendurar não sei por quantos anos. Ele tem até quatro anos, até quatro. Pode ser bem menos. E o que lhe incomoda? Mas o que mais me incomoda hoje, na administração atual, se eu for dizer que não tem nada que incomode, eu estaria sendo dematuro, litigoso. E eu vou dizer o que mais me incomoda nessa administração, é querer diminuir as pessoas humildes daquela cidade. Tirar um pouco o direito que aquelas pessoas humildes já têm, que é na atenção básica, a saúde, que é na escola, que é o almoço que eles tinham no hospital que foi cortado, que é o direito a botar uma barraca para a festa, para ganhar alguma coisa. Aí o carro acaba R$ 150,00. Muitas daquelas barracas não ganham nem R$ 150,00. Então, o que mais me incomoda é o maltrato que essa gestão tem com as pessoas humildes do nosso município. Suas considerações finais, muito obrigado pela entrevista. Estamos à disposição, não só para os seus esclarecimentos, mas também para os gestores de Martinopo. E a gente quer deixar bem claro que assim como damos também a oportunidade para que você possa se manifestar, o blog Acontece também está à disposição para que eles também possam fazer os esclarecimentos. É, agradecer a você, Luciano, que é um trabalho que você presta naquela comunidade. Faz muito tempo que você vem prestar esse trabalho, sempre com imparcialidade. Isso é público e notório, não adianta querer dizer isso aqui ou outro, que eu acompanho o seu blog e vejo, tem coisa que eu vejo lá e que se você fosse imparcial, você não colocaria. Se você fosse imparcial, e você coloca. Então essa, eu quero que isso sirva de estímulo para você, que você continue. Você é o único blog do nosso município, pode visualizar tudo de ruim e tudo de bom que está acontecendo naquela cidade. Você não joga lá só o que tem de ruim, você também joga as boas ações do atual prefeito. Você faz um trabalho que é bom para a nossa comunidade, e queria agradecer a todos os machinopolenses que gostam do seu blog. Eu sei que é muito bem assistido e queria agradecer a todos os machinopolenses, que todos os machinopolenses se sintam abraçados por mim e que eu estou mais perto deles do que eles imaginam. Sempre que posso, eu vou continuar atendendo o povo de machinol. E a todos, um abraço. E a todos.